O que para muitos é só local de diversão no verão, para outros é local de trabalho todo o ano. É o caso do surfista português Kikas Moraes, prestes a voltar à Liga Mundial após um ano de ausência da elite da modalidade. Tenho surfado muito na Ericeira também, tem sido basicamente entre Ericeira e Peniche, são basicamente os meus escritórios, vou-me mudando consoante o suelo. O circuito profissional, que começa segunda-feira no Havaí, tem uma fase decisiva em abril, quando o lote de concorrentes é reduzido de 36 para 24. O plano é dar tudo por tudo, é controlar aquilo que nós conseguimos controlar, coisas que não dependem só de nós, as ondas, o mar, as condições, mas aquilo que eu sei que eu posso controlar, que é a minha preparação, as minhas pranchas, o foco, o surf, ter a certeza que isso está tudo a mil por cento, para que não haja falhas da minha parte e para que eu me dê a mim mesmo todas as oportunidades para fazer o cut e para me manter no tour. Entretanto, também há um sonho olímpico por cumprir. É verdade, depois de não conseguir chegar aos Jogos Olímpicos a Tóquio por causa do Covid, sem dúvida alguma que esta qualificação é um objetivo deste ano. Mais pessoal do que qualquer outra coisa, porque gostava mesmo de poder dar isso a Portugal, representar Portugal. De miúdos agraúdos, Kikas vai assim inspirando os compatriotas a imitarem as suas manobras.